O jornalista Luciano é uma coisa gratificante, me remonta ainda a décadas passadas, desde 1980, quando era ainda Luciano, do jornal Veículo, já fazia reportagem sobre o transporte, com muito foco na carga e no estado de Minas Gerais. Realmente, é uma das pessoas que mais estudaram e que mais conhecem o transporte rodoviário do Brasil e é muita alegria poder participar desse momento com a oração de um trabalho tão longo e brilhante.